Vai! 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 Vai desce gostosa, vai desce sem parar, mas vai desce delícia, vai desce sem parar Deixa os criafotão bater história pra contar Vai desce gostosa, vai desce sem parar, mas vai desce delícia, vai desce sem parar Deixa os criafotão pra ter história pra contar Bagulho doido, elas perdem a linha Sem de tesão misturado com adrenalina Ela ficou maluca quando vai filha indiana Geral cúbico na mão, então tá bom geral de lança Balão rolando né, whisky com red Só tamo zão bolada e que ela se diverte Outro dia ela se amar, nas amigadão papim Que subiu lá no problema e se envolveu com os envolvidos Vai desce gostosa, vai desce sem parar Vai desce delícia, vai desce sem parar Deixa os criafotão pra ter história pra contar Vai desce gostosa, vai desce sem parar Vai desce delícia, vai desce sem parar Deixa os criafotão pra ter história pra contar Bagulho doido, elas perdem a linha Sem de tesão misturado com adrenalina Ela ficou maluca quando vai filha indiana Geral cúbico na mão, então tá bom geral de lança Balão rolando né, whisky com red Só tamo zão bolada e que ela se diverte Outro dia ela se amar, nas amigadão papim Que subiu lá no problema e se envolveu com os envolvidos Vai desce gostosa, vai desce sem parar Mas vai desce delícia, vai desce sem parar Deixa os criafotão pra ter história pra contar Vai desce gostosa, vai desce sem parar Vai desce, delícia, vai desce sem parar Deixa os criafotão pra ter história pra contar